Música Nunca, quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu o sepultei Saudade, diga a esse moço por favor Como foi sincero, meu amor Quanto eu o atuei Temos a frase Saudade Não esqueça também de dizer Que é você que me faz adormecer Pra que eu viva em paz Que é você que me faz adormecer Que é você que me faz adormecer Que é você que me faz adormecer Aplausos Aplausos